Agora uma reportagem com a equipe Drift Show Então a gente vem desde 2008 divulgando o Drift no Brasil A gente vem com uma frequência de eventos aí que é mais ou menos um por mês, dois por mês Público, muita gente vendo isso Muita gente, público sempre comparecendo Público desde criança até pessoas mais velhas sempre comparecendo Então eu morei 14 anos no Japão, aprendi lá Pratiquei 9 anos lá e mais um pouquinho aqui Então quer dizer, eu já estou há 12 anos no Drift Então a habilidade veio de lá Comecei no Japão, fui piloto de montanha, passei para circuito E hoje estou aqui divulgando esporte aqui no Brasil O Japão acho que ainda é o país mais forte Os Estados Unidos estão se tornando uma potência também no Drift Agora alguns países, Austrália, Singapura, Itália está chegando E no Brasil a gente está chegando também A gente quer que isso aqui vire uma potência no Brasil também Que tem condições Para a pessoa que quer participar do Drift Eu acho que é mais barato do que você participar de arrancada até Para a patrocinadora, acredito que é uma das melhores maneiras de divulgar Que é uma coisa mais... é uma arena, digamos assim O público está em cima de vocês, é bem fácil de divulgar Exatamente Muita gente do Brasil ainda não conhece o Drift Então a gente vem trabalhando para divulgar Para que os patrocinadores, as grandes empresas, se interesse pelo esporte da gente também Que ainda eles sabem, mas sabem pouco No Brasil tem ideia de quantos pilotos fazem Drift? Não, hoje não Então, muita gente que faz aqui são alguns Dekaseks que moraram no Japão Praticaram por lá e estão por aqui, né? Mas nem todos fazem Então hoje, assim, na equipe Drift Show, hoje, a gente tem 20 carros E pilotos mesmo correndo com a gente, a gente tem 11 Então, 5 deles formados aqui no Brasil mesmo Faz exatamente uns 5, 6 meses, eu fui formado pela Drift Show Eu conheço o Sérgio faz 13 anos, desde o Japão A gente vem fazendo uma parceria aqui, aí eu estou começando a treinar A gente treina em espaço aberto, cartódromo aí Faz uns 3 meses que eu corro Faz dois eventos, Ribeirão Preto e Franca Mas essa habilidade vai chegar num ponto tal quando muito treinamento e muito evento Isso, eu morei também no Japão 10 anos Então eu já dirigi a carro lá, lá todos são do lado direito mesmo E pra gente é normal, né? Que a gente morou lá, tem uma certa habilidade mais pelo lado do volante Pra gente chegar num padrão de Japão, aí, sei lá, de Drift O que que falta pra gente aqui? O que que tu acha? Divulgar o Drift? Divulgação do Drift Porque, assim, a galera curte muito, assim, é um... A gente tem pilotos que foram formados em arrancada E aí começou a andar uma vez de Drift, se apaixonou É um, assim, quem anda, só quem anda, sabe mesmo que é maravilhoso fazer o Drift aí A gente tem uma importadora, a gente exporta os carros do Japão Tem carros brasileiros que dá pra fazer O 350Z, que a gente tem dois carros, né? Mas o investimento não chega a ser tão alto numa categoria normal Cara, eu faço Drift há um ano na equipe do Sérgio, aqui na Drift Show Mas já pratico Drift há uns dois anos E profissionalmente há um ano aqui no Brasil País do automobilismo, né, cara, Brasil, né? Cheio de categorias, tua car Brasileiro de marcas, arrancada Por que que tu veio parar no Drift, cara? Ah, cara, porque o Drift pra mim É um automobilismo totalmente diferente É a única modalidade que o carro anda de lado E desde a primeira vez que eu conheci o Drift Eu me dedei bem, aprendi bem E pra mim o Drift é o futuro do automobilismo E eu amo o que eu faço E é Drift pra sempre Eu acho que falta praticante, falta carro Falta investimento, falta patrocinador Falta federação Falta bastante coisa Por isso que aqui a gente ainda não tem um campeonato A gente tem apenas uma estrutura com 20 carros Fazendo shows e divulgamos o nosso trabalho Por que infelizmente ainda não tem um campeonato E é alguém que invista de verdade Como nas outras modalidades do automobilismo aqui no Brasil Correio da Semana, logo após intervalo